Caralho, viagem, putaria, né? Tá bom, então tá É putaria, né? Pra mulher, é putaria, né? É putaria, né? É putaria, né? É pai! Ai! Pra aquecer, pra aquecer, pra aquecer Vai, bota, 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 bota tudo só pra te satisfazer, tá? Pra aquecer, pra aquecer, pra aquecer, vai pra aquecer Vai, bota, 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 bota Eu vou botar só um pedacinho pra não machucar Só pra aquecer, pra aquecer Pra aquecer, pra aquecer Vai botar, 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 botar tudo só pra te satisfazer Pra aquecer, pra aquecer Vai pra aquecer, vai pra aquecer Porque é uma noite interessante, vem Com uma engrubir, vai engrubir, vai engrubir, vai engrubir, vai engrubir